Acontece Regional de volta com o esporte agora às 7 horas e 54 minutos. Bom, pelo Campeonato Paulista da Série A3, o Taubaté continua na zona de rebaixamento. Neste sábado, o Burro da Central foi derrotado em casa para o Rio Branco por 2 a 1. Com o resultado, a equipe ocupa a décima colocação com apenas 3 pontos. Pela Série A1 do Campeonato Paulista, o Guaratinguetá perdeu mais uma. Já o São José confirmou a recuperação na Série A2. Veja os gols. Em Guaratinguetá, a garça saiu na frente do Palmeiras com este golaço do lateral pio. O Palmeiras empatou o jogo do jeito que mais gosta, na bola parada. Marcos Assunção levantou para a área, a zaga não afastou e Arthur deixou tudo igual. Ainda no primeiro tempo, Daniel cometeu o pênalti neste lance e foi expulso. Barcos bateu e virou para o Verdão. Já no segundo tempo, João Vítor arriscou de longe e fez 3 a 1. E nos descontos, Pio bateu falta e contou com a falha do goleiro Deola para diminuir o placar. Fim de jogo, Palmeiras líder 3, Guaratinguetá na vice-lanterna 2. Pela Série A2 em São José dos Campos, o baixinho Rodriguinho subiu de cabeça para fazer 1 a 0 contra a União São João de Araras. E Renato Santiago, de pênalti, fechou o placar. 2 a 0, resultado que tirou o São José da zona de rebaixamento. E o São José volta a campo na próxima quarta-feira contra o Sorocaba na casa do adversário. Pela elite do paulista, o Guaratinguetá volta a jogar na próxima quinta-feira contra o Catanduvense fora de casa. Boa sorte. 7 horas 55 minutos e agora a gente volta a falar de carnaval. Em São Sebastião, a folia se estendeu em alto mar. Centenas de embarcações participaram do Carnaval 2012. Barcos, lanchas, jet skis, todo tipo de embarcação estava no clima do Carnaval em São Sebastião. O Carnaval 2012 teve muita irreverência em alto mar. Esses marujos da folia se inspiraram nos bailes de máscara. O casal quis mostrar o amor pelo time de futebol. Já esses amigos fizeram um tributo à natureza. Ao todo, 120 embarcações participaram do evento que distribuiu 3 mil reais em prêmios. A criatividade e originalidade de cada barco foram levadas em conta no concurso. Um dos quesitos mais importantes dessa competição é a animação. Nesse barco, os participantes querem ganhar tanto prêmio que eles organizaram nada mais, nada menos que uma discoteca em alto mar. A festa teve direito a DJ tocando as músicas mais famosas desse Carnaval. Esse turista da Irlanda não resistiu à alegria dos brasileiros. Os amigos estavam uniformizados para a folia. Tudo foi pensado pela amiga Uana. Aqui todos somos amigos há bastante tempo. É super fácil, todo mundo usa muito bem. Tem um pessoalzinho que sempre se junta. A gente tem alguns patrocinadores, a gente corre atrás. E aí fica muito fácil. Galera super animada, todo mundo afim de curtir. É isso aí, nossa família. É uma legião isso aqui. Sem o Carnaval, o Carnaval não existe. Vem pra cá, meu. O Carnaval é tudo de bom. E o agito também se espalhou pelas areias da praia do São Francisco. Esse grupo de amigos preferiu curtir o Carnaval em terra firme. Foi difícil saber quem dançava melhor, os meninos ou as meninas? Quem dança melhor? As meninas, lógico, né? Porque as meninas têm mais ligado do que eles, né? Vai mão pra cima, tem cintura solta, da meia moda, dança com o duro. Mas se dança agora, por isso o ofertão, mexe a cabeça e dança com o duro. O Acontece Regional termina agora. Participe com sugestões de matérias em nosso site. E tem também o Ligue Band 9711 1313. E via Torpedo, mande a sua mensagem com as letras BV para o número 72 250. Ao meio-dia e meia, tem jogo aberto o Regional e a gente volta a se encontrar na primeira edição do Band Cidade. E amanhã, às sete e meia da manhã, tem mais uma edição do Acontece Regional com Mônica Arruda. Tenha uma ótima semana, bom dia e até mais. Música 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 Música